Natal vai ser a primeira capital brasileira a ter internet 5G. O anúncio foi feito pelo ministro das Comunicações nesta sexta-feira em São Paulo. Na semana que vem, Natal vai ser a primeira cidade. Vai ser uma degustação de 5G, um 5G por Wi-Fi. A expectativa é que mais três cidades tenham a tecnologia implementada antes do fim do ano. Uberaba e Uberlândia em Minas Gerais e Franca no interior paulista. Segundo o ministro, a implantação do 5G deve ser antecipada principalmente pelos provedores regionais de internet. Acredito que nós teremos o 5G coberto em várias cidades muito mais rápido do que a gente imaginava.